Não seria legal se a sua empresa pudesse ter uma cloud totalmente privada? Assim como existe a Amazon AWS, Google GCP, Azure da Microsoft, existe também o OpenStack, que é uma plataforma totalmente open source que visa trazer esse conceito de cloud, mas de uma forma privada para a empresa. Quando que isso aqui pode ser utilizado? Geralmente tem empresas que têm algum requisito de segurança que os dados devem ficar armazenados dentro da própria empresa e não em cloud e em servidores de outras empresas. E só para quem não sabe o que é o OpenStack, ele é basicamente uma plataforma de IaaS, ou Infrastructure as a Service. Basicamente ela provisiona uma infraestrutura e entrega isso como um serviço. Imagina só, imagina que você tem uma empresa e alguém requisita para você uma máquina virtual. Essa máquina virtual o que você vai fazer normalmente? Você vai alocar um espaço de hardware, você vai instalar um sistema do zero, next, 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 vai colocar lá a senha, vai ter que liberar no firewall, fazer um monte de coisa. Nisso aí você vai perder aí umas três horas talvez, não sei. E aí você vai entregar esse serviço para o seu cliente. Se você estivesse utilizando cloud computing, seja privada, seja pública, o que você teria que fazer é simplesmente colocar uma instância, nova instância, ok. E ele vai terminar de criar a instância. Então a cloud computing ela facilita esse tipo de coisa. Tem milhares de outras coisas por trás, mas esse é só um exemplo para você entender. Se você não sabe o que é muito bem o OpenStack ainda, e quer saber mais sobre isso, sobre a arquitetura, sobre os serviços, comenta aí para eu saber que de repente eu faço um vídeo sobre isso. Novamente galera, eu só vou fazer vídeo de coisas que são relevantes aqui para o canal. Então se vocês querem algum tipo de vídeo sobre isso, comenta aí para eu saber. Tá bom? Não esqueça de me seguir também no Instagram, Matheus Linux Underline, que de lá está saindo muitas ideias de vídeo. E eu estou compartilhando coisas que eu faço aqui no dia a dia, coisas que eu estou estudando, projetos que eu estou trabalhando e coisas que eu estou fazendo. Estou respondendo várias perguntas por lá também, tá bom? E a ideia desse vídeo é mostrar como você pode instalar um OpenStack no seu próprio equipamento, de uma forma simples, mas que vai ocupar bastante do seu hardware, e que você possa começar os seus estudos utilizando OpenStack. OpenStack pode ser instalado de várias formas. Você pode também utilizar um servidor cloud público, que vai colocar um OpenStack lá e você vai acessar por aquela URL. É bom para estudar. E você pode também utilizar o DevStack, que é uma stack de desenvolvimento do próprio OpenStack. Você consegue essa informação no próprio site da OpenStack. Então basicamente o que a gente vai fazer é criar isso, utilizando o Vagrant e utilizando o OpenStack em si. Tá bom? Então bora para a parte prática. Vamos lá então pessoal, olha só. Para que você instale o OpenStack, na verdade você pode utilizar o OpenStack de várias formas. Você pode utilizar com o servidor cloud, você pode utilizar em alguma plataforma onde você paga, e aí os caras já vão colocar o OpenStack lá para você, você só vai acessar um IP remotamente para você estudar. Mas caso você queira instalar na sua própria máquina, você vai precisar de um bom hardware disponível. Esse é o primeiro requisito, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui são os requisitos, né? Então, na documentação do OpenStack a gente tem aqui qual que seria o ideal, tá? Pelo menos dois cores disponíveis, 8GB de memória e um disco de 60GB. Eu vou utilizar a memória de 8GB, cores eu vou colocar 4 se não me engano, por aí, e o disco eu vou colocar em torno de 50GB, tá? Não acredito que 60GB seja extremamente necessário. Mas esse é o mínimo de hardware que a gente teria que utilizar, certo? Então se você tiver menos que isso, fica complicado. Você pode tentar, mas pode dar erro na instalação. Então, tenta manter esse tipo de hardware. Você pode fazer tanto utilizando o VirtualBox ou o Vagrant. Se você não sabe o que é Vagrant, tem vídeo aí no canal, tá? No meu caso, eu vou fazer utilizando o Vagrant, que fica muito mais fácil da gente refazer esse processo futuramente, se você quiser recriar o Lab. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter uma imagem. Aqui, na documentação do DevStack, na verdade, o DevStack seria a stack de desenvolvimento do OpenStack. Então uma stack diminuída só vai conter alguns serviços, tá? Como, por exemplo, o Horizon, que é a interface gráfica, o Neutron, que é utilizado para gerenciamento de rede, o Nova, que é utilizado para fazer o gerenciamento das máquinas virtuais. Mas caso você queira algum outro serviço, você tem que instalar a parte. Ele vai instalar só o básico. Mas já serve para você começar os seus estudos aí dessa plataforma, tá certo? Aqui ele tem os sistemas que ele suporta. No nosso caso, ele fala aqui, ó, se você não tem uma preferência, utilize o Ubuntu 18.4, que é a versão Bionic, que é exatamente o que a gente vai fazer, como diz a documentação. Depois a gente vai seguir os passos da instalação, e vamos ver se tudo vai funcionar corretamente. Então, aqui no site do Vagrant, você tem acesso às boxes aqui, certo? Se a gente entrar aqui em Ubuntu, por exemplo, tá? Vamos entrar aqui em Ubuntu, a gente tem acesso a todas as imagens do Ubuntu, tá? No nosso caso, não sei se você sabe, mas o Ubuntu utiliza algumas nomenclaturas, e se a gente botar aqui Bionic, a gente tem acesso à versão 18.4, que é exatamente a versão que está recomendada no site. Então, é essa a versão que a gente vai utilizar, tá? Então, no nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, no terminal, tá? Vou dar uma aumentada aqui. Vamos criar um diretório, por exemplo, mkdir openstack, eu vou botar underline 2, porque eu já tenho outro. Eu vou acessar esse diretório, tá? Se você não sabe o que eu estou fazendo, dá uma olhada no vídeo sobre Vagrant, que lá eu falo exatamente como é que você faz essa criação de máquinas virtuais. Aqui a gente vai dar o Vagrant, init, e a gente vai colocar o nome da máquina, que é ubuntu.bionic64. E aí, ele vai criar um Vagrant file aqui. Esse Vagrant file, então, é o arquivo de configuração da máquina virtual. Só que tem algumas modificações que a gente precisa fazer para que o Vagrant consiga entender o hardware que ele precisa colocar nessa máquina. Senão, ele vai colocar um hardware aleatório, que ele mesmo vai decidir quanto que é, que é uma configuração padrão. Como a gente quer um hardware específico, a gente precisa dizer, cara, eu quero esse hardware aqui. Então, eu vou voltar aqui no diretório, e vou entrar no diretório OpenStack, que eu já tenho o Vagrant file pronto aqui. Eu vou dar um cat nesse Vagrant, aliás, vamos dar um vim aqui, que aí fica colorido, fica mais legal de ver. Opa, está aqui. Então, aqui, eu tirei os comentários. Então, aqui, eu tirei os comentários. Você pode copiar esse mesmo Vagrant file. Então, aqui, ele está com 8 GB de memória, 6 cores e 50 GB. Você vai ter um problema quando você colocar isso aqui, porque você precisa de um plugin. Para instalar esse plugin no Vagrant, você precisa dar um Vagrant. Dessa forma, você instala um plugin do Vagrant, onde você pode fazer aquela nomenclatura no Vagrant file para gerenciar o disco, colocar quanto de disco você quer. No nosso caso, a gente coloca lá, então, 50 GB ou 60 GB, como você preferir aí, tá? No nosso caso, a gente já tem esse plugin aí instalado. Ele só fez um update para nós, tá? Então, eu vou dar mais uma olhada aqui no arquivo. Eu estou com memória. Isso aqui é tudo que eu consigo fazer já com o Vagrant original. Para você utilizar o plugin, você precisa disso aqui. E é importante também manter essa config network aqui, que é para ele entrar como bridge, ou seja, pegar o endereço da rede para que a gente possa acessar do nosso equipamento e de outros equipamentos, se for o caso. E o bridge, eu coloquei já a placa de rede que eu quero, que é a placa de rede do meu host, que é a NP8S0. Então, se eu entrar aqui, a minha placa de rede ela é a NP8S0. Eu coloquei isso porque eu tenho mais de uma. Eu tenho o Docker aqui instalado que ele cria uma outra placa de rede e tal. Então, eu preciso especificar exatamente para qual placa que eu quero que ele dê o bind. Depois que eu tenho o meu Vagrant file criado, tudo certinho, eu posso simplesmente dar um Vagrant up. Se você não tiver a box do Ubuntu Bionic 64 no seu repositório local, ele vai começar a fazer um download lá do repositório do Vagrant e vai fazer o download dessa imagem. No meu caso, eu já tenho essa imagem local, então ele não vai baixar para mim. Depois, ele já vai subir o sistema ali com acesso a CCH e tudo mais. Mesmo padrão de qualquer imagem do Vagrant. No nosso caso, ele já está subindo. E assim que terminar, ele já vai dar uma máquina aí para mim. Se eu olhar aqui no meu VirtualBox, ele já criou uma máquina virtual. E se eu olhar aqui em configurações, olha só, eu tenho aqui 8 GB de memória, processador 6, e armazenamento, eu tenho aqui 50 GB, que é o tamanho do meu disco. Perfeito, né? Então, ele já criou o hardware certinho no meu VirtualBox, automaticamente, e agora eu já tenho a minha imagem pronta. Então, sempre que você quiser destruir esse lab, é só você dar um Vagrant destroy, e depois você dá um Vagrant up de novo, e aí ele vai criar a máquina, mas ele já tem o padrão da máquina ali certinho, já tem a versão da imagem e tudo mais. Então, vai tudo funcionar, que é uma beleza. Estou com o meu sistema rodando, como é que eu acesso ele? Vagrant SSH, e aí eu acesso a máquina do diretório onde eu estou agora, que no caso aqui é o Ubuntu Bionic. Então, agora eu já tenho uma máquina virtual com o Ubuntu Bionic, com o hardware que eu quero rodando em pouquíssimo tempo. Beleza, agora que eu já estou aqui, só o que eu preciso fazer é executar os steps de instalação, porque agora eu já tenho os requisitos de hardware. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, ele vai criar um usuário chamado stack, que é um usuário de serviço, digamos assim, não é de serviço porque ele tem acesso ao bash, mas é um usuário que vai ser utilizado simplesmente para a gente instalar, o OpenStack, ou o DevStack nesse caso. Então, ele cria aqui com o bash, e ele coloca o home do usuário para o barra opt barra stack. Olha só, vou colar esse comando aqui, ó, se eu der um getint pswd stack, ele criou um usuário chamado stack, onde o barra home dele é o barra opt barra stack. Tá? Agora, eu vou fazer uma configuração no arquivo do barra etc barra sudoers, onde eu estou dando permissão para o meu usuário stack poder executar comandos sem precisar digitar uma senha, que é isso aqui. Tá? Beleza. Ó, se eu der um cat no barra etc barra sudoers .d barra stack, que foi o arquivo que ele criou. Ó, ele criou um arquivo com isso aqui lá dentro. Perfeito. Agora, eu vou acessar um terminal com esse usuário. Ó, estou acessando agora com o usuário stack. No momento que eu estou com o usuário stack, se eu olhar aqui, eu já estou no meu barra opt, que é o usuário barra home desse usuário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clonar esse diretório aqui, utilizando o JIT. Então, colo aqui. Vou clonar esse diretório todo, onde ele vai clonar todo o dev stack para mim. E dentro desse diretório, eu vou criar um arquivo de configuração que vai dizer as configurações iniciais do meu sistema, tá? E aqui, nesse arquivo de configuração, onde você pode dizer os serviços que você quer. Se você quiser instalar algum serviço que não é o padrão do dev stack, você precisa dizer nesse arquivo de configuração, tá? No meu caso, eu não vou fazer isso. Então, eu vou acessar aqui o diretório dev stack, que foi o que ele acabou de baixar. E aqui, tá a minha pasta de instalação do dev stack. No nosso caso, a gente tem que criar um arquivo chamado local.conf e colocar esses valores aqui dentro. Então, vamos dar um VIN ou Nano. Vamos ver Nano aqui, local.conf. Tá? Vou colar aqui o que eu já fiz e vou colocar uma senha aqui pra mim. Vou colocar aqui um, dois. Baita senha, né? Ctrl-X, Y, Enter. Tá? Depois de criado, é só você startar o script de instalação. Então, .barra stack .sh. Só que aqui, nesse caso, a gente vai ter um erro. Por quê? Porque o OpenStack, ele não sabe qual é o endereço IP da minha placa de rede. Se eu der um IPA, eu tenho mais de uma placa de rede aqui. Então, ele se perde. Eu preciso dizer em qual placa de rede que eu quero dar o bind. Eu quero que ele seja atingido pelos outros equipamentos, digamos assim. No nosso caso, a gente tem o IP interno, que é o IP de NAT, que é por onde eu estou acessando, via SSH. E eu tenho essa placa de rede que eu botei lá no meu VGAND file. Quero que crie uma placa de rede e seja dado o bind na NP 8S0, é 0S8. E ele criou esse endereço IP aqui para essa máquina. Tá? Então, eu preciso dizer que eu quero utilizar esse endereço IP aqui. Tá? Então, aqui, eu preciso criar uma variável lá chamada host-underline-ip. Então, eu vou dar um nano no local.conf e aqui embaixo eu vou colocar uma nova linha que vai ser host-underline-ip. E aí, eu coloco o meu endereço IP que é esse cara aqui. Ctrl-X, Y, Enter. Ponto barra stack para começar tudo de novo. E agora, ele vai fazer toda a instalação para mim. Então, vamos aguardar agora a instalação do dev stack. Assim que finalizar, eu volto aqui com o vídeo. Bom, galera, e finalmente terminou a instalação aqui sem nenhum problema. ele até voltou aqui no meu terminal do Ubuntu, tá? Eu vou pegar aqui o endereço IP dessa máquina. Você pode ver que ele criou várias interfaces de rede virtuais que é utilizadas pelo próprio OpenStack para fazer esse gerenciamento da plataforma. E eu vou pegar meu IP externo que é o IP da minha própria placa de rede relacionada a essa máquina aqui, a essa máquina do Vagrant. Pegando esse endereço IP e se eu colar aqui no meu terminal, eu tenho acesso a interface do OpenStack, que é a sua tela de login. Se eu logar aqui como admin e colocar a senha que eu defini lá no meu arquivo de configuração, eu tenho acesso então à plataforma, tá? Isso aqui, a sua parte gráfica, a gente chama isso aqui de Horizon, tá? Que é o componente que cria interface gráfica para os outros serviços. Então, quando eu crio uma instância aqui, por exemplo, eu estou criando isso aqui, mas a instância é gerenciada pelo Nova, que é um outro serviço do OpenStack, tá? Que são vários, digamos, micro serviços aí responsáveis por funções do OpenStack. Então, aqui você já tem acesso onde você pode brincar, você pode mudar os projetos aqui em cima, até a gente pode fazer um overview aqui dessa tela do Horizon, se vocês quiserem, comentem aí, que eu não sei o que vocês querem aprender. E uma outra coisa, caso você queira gerenciar pela linha de comando aqui, então, por exemplo, aqui na linha de comando, a gente tem duas formas de gerenciar o OpenStack. Primeiro, utilizando a linha de comando do próprio OpenStack e gerenciando, utilizando a linha de comando de cada serviço separadamente. Por exemplo, o Cinder é o cara que vai gerenciar o disco do meu OpenStack, vai gerenciar o HD ali, é o disco rígido. Para isso, eu posso utilizar, por exemplo, o CinderList, que ele vai listar os status dos serviços. Se eu colocar a senha, ele fala que deu um erro, tá? Porque ele não tem aqui o projeto e tal, que são utilizados nessas variáveis ambiente. Para utilizar isso, eu preciso vir aqui em cima e clicar em arquivo OpenStack RC. Ele vai baixar esse arquivo aqui. Eu vou copiar tudo o que tem nesse arquivo e vou criar um novo arquivo aqui. Vai ser o... Vou botar aqui nano admin.rc. E aí, eu vou colocar aqui o que eu copiei e vou colocar esse arquivo aqui agora. se eu der um env e filtrar pelas variáveis ambiente, eu não tenho nenhuma variável chamada os. No momento que eu der um ponto admin.rc, ele vai pedir aqui a senha do admin e agora se eu der um env, ele criou várias variáveis ambiente para mim, tudo automaticamente com base naquele arquivo. Então, agora se eu der um CinderList aqui, ele já nem pede mais autenticação. Ele já está aqui funcionando na linha de comando. Então, para gerenciar OpenStack pela forma gráfica, é só você acessar o endereço IP por aqui. Caso você queira gerenciar pela linha de comando, você precisa sempre baixar o arquivo de OpenStack.rc e usar ele nessa seção do terminal. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que isso assilie vocês a começar a estudar um pouco mais sobre OpenStack. Se tiverem alguma outra sugestão, podem comentar aí. É isso aí. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço Obrigado.